Fios Duna da Círculo na cor cru com agulha para crochê 3 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem cinco correntinhas. Sem laçar o fio, vamos fechar com ponto baixíssimo. Vamos introduzir na primeira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Formamos um anelzinho, vamos trabalhar dentro deste anelzinho. Vamos fazer uma, duas, três correntes, altura do ponto alto. Nosso primeiro ponto alto, uma correntinha de separação. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, um ponto alto, uma correntinha de separação. Laçamos o fio, introduzimos dentro do anelzinho, um ponto alto, uma correntinha de separação. introduzimos dentro do anelzinho um ponto alto, uma correntinha de separação, novamente um ponto alto e uma correntinha de separação. Vamos fazer dentro deste anelzinho um total de 12 pontos altos separados por uma correntinha, contando com as três primeiras correntes que fizemos para iniciar. Com 12 pontos altos, vamos fazer uma correntinha de separação, fechar a carreira com ponto baixíssimo. Nas três correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima, sem laçar o fio, vamos introduzir na terceira correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos iniciar a próxima carreira trabalhando dentro dos espaços de correntinhas. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro espaço de correntinha à frente, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Já estamos com o fio dentro do espaço de correntinhas. Vamos fazer quatro correntinhas, altura do ponto alto duplo, nosso primeiro ponto. Vamos laçar duas vezes, introduzir no mesmo lugar, dentro do espaço de correntinhas, fazer o segundo ponto alto duplo. Laçar duas vezes, introduzir dentro do espaço de correntinhas, terceiro ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir dentro do espaço de correntinhas, quarto ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, quinto ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no mesmo lugar, sexto ponto alto duplo. Fizemos seis pontos altos duplo, contando com as quatro primeiras correntes que fizemos para iniciar. Vamos laçar o fio, introduzir no espaço de correntinhas à frente e fazer um ponto alto duplo. Laçar o fio duas vezes, introduzir no espaço de correntinhas à frente, um ponto alto duplo. Introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto duplo. Introduzimos no mesmo lugar, terceiro ponto alto duplo. Introduzimos no mesmo lugar, quarto ponto alto duplo. Vamos laçar o fio duas vezes, introduzir no ponto alto duplo. No espaço de correntinhas à frente, e fazer um ponto alto duplo apenas. E vamos copiar o que nós fizemos nesses quatro primeiros passos de correntinhas. Vamos copiar exatamente igual em volta de toda a carreira. Estamos terminando a carreira, no último espaço de correntinhas, fazemos um ponto alto duplo apenas, e vamos fechar a carreira sem laçar o fio. Nas quatro primeiras correntinhas que fizemos para iniciar, vamos introduzir a agulha na quarta correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos iniciar a próxima carreira, vamos fazer uma correntinha, altura do ponto baixo. Nosso primeiro ponto baixo. Três correntinhas de separação. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto seguinte e prender com um ponto baixo. Três correntinhas de separação, sem laçar o fio, introduzimos no ponto seguinte, um ponto baixo. Três correntinhas de separação, sem laçar o fio, introduzimos no ponto seguinte, um ponto baixo. Vamos fazer isso por toda a carreira. Exatamente igual. Fizemos o último ponto baixo da carreira, vamos fazer três correntinhas e fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir naquela primeira correntinha que fizemos, como a altura do ponto baixo. Laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos a carreira, vamos laçar o fio e cortar o nosso fio para o arremate. Fica assim, a nossa flor pronta e podemos franzir esta flor. Você pode estar fazendo um cordão de correntinhas ou mesmo uma fita de chetim. Eu vou fazer um fio verde para você visualizar melhor. Agora, nós vamos passar este fio dentro dos espaços. Observe. Vamos passar o fio dentro de cada espaço. Cada espacinho, passamos o fio. Estou passando um fio de linha comum, você pode estar usando qualquer outra coisa para o acabamento. As fitas costumam dar um resultado, assim, bem bonito. Depois de passar o seu fio ou a sua fita, nós vamos franzir. Vamos dar um nó aqui e puxar. Franzimos e ele fica assim, com o miolo fechadinho e bem enrugadinho, imitando o cravo natural.